E aí galera, eu sou o Palito, isso aqui é a minha escova de cabelo e isso aqui é o shampoo Eu não sei dizer se é a minha idade que tá chegando, eu tô ficando velho Mas eu tô sentindo que a coisa não anda muito boa pra mim Eu passei alguns dias muito ruim Eu vejo pessoas mortas Se tem uma coisa ruim é ficar doente Se tem uma coisa que é pior que ficar doente é você morar sozinho e tá doente Porque se você mora sozinho e fica doente Você tá na merda Ah, que merda Porque se você fala pra um amigo que você tá doente, parece que ele não te ouve Oi, e aí velho Palito, fala aí moleque Ô, você tava que você sumiu, cara? Porra, cara, peguei mó gripe esses dias aí, tô mal pra cacete Como assim, velho? Você perdeu a festa A melhor festa de todos, meu irmão Então, eu não fui porque eu tava doente Você não tá ligado à festa que tu perdeu Você é vacilão, mano Você até tenta se comunicar com as outras pessoas quando você tá doente Mas elas não te entendem Não, não ia rolar Eu tava doente Só pode ser doente de perder aquela festa, mano Muita ceba, velho Várias gatinhas Que aí Eu já falei que tava doente Ai Saiu E quando você liga pra mãe, então E fala que tá doente Ela tá longe de você Não, mãe Tô bem, tô bem Não, mãe Eu tô bem Você tá doente Você liga pra tua mãe Você vai deixar ela mais doente do que você E é o fim dessa bagaça O nosso programa termina por aqui E se você gostou Clique aqui em curtir Compartilhe com seus amigos Se você tá chegando agora Não me conhece Eu sou o Palito Se inscreve no meu canal Eu tô aqui toda semana Um abraço meio apertado em todo mundo E fui Ai, cacete Ai, carai Tá vendo o que dá Fazer essas porra Desses vídeos Machuquei de verdade, carai Ai, cacete Corta, corta, corta E aí